Salve, salve rapaziada da JHNTV, vamos começar mais um programa Clã do Buu Hoje vai ser um convidado ilustre, que é Tafarel, um criador de Buu Terrier de primeira viagem E está com dúvidas de como é ser dono dessa raça Hoje no programa a gente vai estar fazendo 5 perguntas para um criador de primeira viagem Então se você estiver gostando do programa Clã do Buu, ajude a divulgar Porque já tem mais de 8 entrevistas programadas aqui no canal, na rede Programa Clã do Buu Então as perguntas que eu fiz para o Tafarel foi Que raça você cria, quando conheceu a raça e o que acha da raça para pessoas que nunca tiveram um Buu Terrier A segunda pergunta foi Qual as maiores surpresas que você teve com um Buu Terrier A terceira pergunta Você indicaria alguém que nunca teve cachorro a ter um Buu Terrier logo de começo? Quarta pergunta O que os familiares e amigos acham do seu cão? Se acham estranho? Se acham esquisito? Se acham bonito? Etc E a quinta não é uma pergunta, mas sim uma mensagem para quem quer ter um Buu Terrier Mas não conhece a raça Nunca teve um cachorro e quer ter os cuidados que precisam ter E as peculiaridades da raça Então agora com a palavra o criador Tafarel E aí Johnny, boa tarde Então estamos aqui agora para responder umas perguntas que você me fez É a raça Buu Terrier Vou falar um pouco da raça que eu já sou meio leigo no assunto Eu não entendo muito, mas estou criando como um pet, como um hobby Era um cachorro que eu tinha um sonho de ter Desde quando eu assistia uns filmes eu via ele, cara Acho uma raça muito companheira Só que muito temperamental também A maioria das vezes não aceita cobrança Ele é meio do jeito dele, no mundo dele O Buu Terrier vive no mundo dele Acho que as maiores surpresas que as pessoas tem com o Buu Terrier É quando olha para o focinho, aquela cara dele que parece carneiro ali É uma cara de cabrito É um cachorro que eu indico para qualquer tipo de pessoa Ainda mais para as pessoas que gostam de esporte É, praticar exercícios, essas coisas Que é um cachorro muito resistente Acho que também para criança também Só que o problema de criança É não aguentar as brincadeiras pesadas dele Porque ele parece um trator Ele passa derrubando tudo mesmo É um cachorro muito doido Só que eu virei fã Estou apaixonado da raça, gosto muito dele Indico para qualquer um que nunca teve também um cachorro Só que tem que ter rédea curta Que é um cachorro bem temperamental Igual eu falei É, o pessoal aqui da minha casa Todo mundo no começo estranhou Pelo fato dele ter essa cabeça curvada e tal Até hoje muita gente estranha Quando eu saio na rua passear Mas é o legal da raça O legal da raça é ser diferente Eu queria deixar uma mensagem para Para quem quer ter um Buterrier Que eu acho que é um investimentão Que fora de tudo Ele alega muito o celular Com as brincadeiras dele Que ele é muito palhaço Muito bagunceiro Gosta de outros animais Tem que conviver desde pequenininho O meu mesmo eu levo para sítio Tem que conviver com vaca Cavalo lá do sítio Lá ele anda solto Lá faz uma bagunça danada É uma raça que eu virei fã Eu criava pitbull antes Eu só não estou com pitbull agora Porque minha esposa ficou encanada Com medo da raça pela polêmica que tem Mas cachorro vai do dono O pior animal que tem é o ser humano Que não sabe educar Prende, judia, maltrata E depois quer ter um cachorro dócil Amigável né Até a gente mesmo Se a gente pôr alguém na coleira O pessoal a primeira oportunidade De poder vai atacar Quem tiver fazendo essa Essa crueldade com a pessoa no caso Mas fica aí Uma dica de uma pessoa Que não tem muito conhecimento Mas já é um criador E um fã da raça Beleza? Tamo junto meu amigo Sucesso aí Abração Tchau 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 Tchau